E a Organização das Nações Unidas anunciou quatro vencedores do Prêmio de Direitos Humanos de 2018. Entre eles está uma brasileira. A repórter da ONU News, Daniela Gross, traz os detalhes. Joênia Wapichana é defensora de direitos humanos de comunidades indígenas e foi a primeira mulher desses povos a se tornar advogada no Brasil. Este ano, ela também se tornou a primeira mulher indígena eleita deputada federal no país. O Prêmio de Direitos Humanos das Nações Unidas é concedido a pessoas e organizações. Segundo a ONU, é uma oportunidade de mandar uma mensagem clara aos defensores dos direitos humanos em todo o mundo de que a comunidade internacional agradece e apoia os esforços deles. Este ano foram mais de 300 nomeações. Entre os vencedores anteriores estão Martin Luther King e Nelson Mandela. Para agradecer a conquista, Joênia mandou um vídeo aqui para a ONU News, gravado na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Olha só! Eu quero dedicar esse reconhecimento da ONU a todos os povos indígenas, povo indígena que luta pela dignidade, pelo reconhecimento das terras indígenas, pela conservação da biodiversidade, da riqueza cultural e, mesmo assim, sofre muitas violações dos seus direitos. Queremos dizer que nós fazemos parte da sociedade em geral e temos que ter os nossos direitos respeitados pela vida e dignidade de todos, em todo o planeta. A entrega do troféu vai ser em dezembro, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque. A cerimônia vai marcar o Dia dos Direitos Humanos. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross, para o Globo Notícias Américas.